Vamos agora espreitar a equipa B do Benfica. Jonathan Rodrigues foi o grande destaque da vitória sobre o Portimonense. No Caixa Futebol Campos o jogo terminou com triunfo por 4-1 com 3 golos do Uruguaio. O Benfica B voltou a contar com o Faser, o 11 inicial de Hélder Cristóvão. O Sérvio fez 70 minutos depois dos 45 diante do Feirense. Num jogo em que a equipa da casa esteve sempre por cima, lance invalidado Marcos Valente. O árbitro entender que João Nunes fez falta quando foi o central do Benfica a ser empurrado dentro da área, adiado o primeiro golo do Benfica. Um golo que surgiu aos 29 minutos. Grande passe de Vítor Andrade para Gonçalo Guedes. A velocidade do número 78 e a assistência para Jonathan Rodrigues. Voltava a marcar o Uruguaio com a camisola do Benfica. Um golo que teve a assistência de Gonçalo Guedes. Na bancada atento Jorge Jesus a ver uma vez mais brilhar o avançado uruguaio ex-Penharol. Aos 35 o 2-0, canto marcado por João Teixeira. Marcos Valente a conseguir o cabeceamento e a bola a sobrar para o pé direito de Gonçalo Guedes, que fez o segundo para o Benfica B. O cabeceamento do central sempre perigoso nos lances de bola parada e Guedes a aproveitar da melhor forma, rematar de pé direito para o fundo das redes de Ricardo Ferreira. Gonçalo Guedes que havia de estar em evidência logo a seguir. Recuperação assim que o Porto Imonense saiu a jogar depois do 2-0. Recuperou a bola, correu, assistiu Jonathan e o talento do uruguaio fez o resto. Uma obra de arte de Jonathan Rodrigues a fazer a bola passar por cima do guarda-redes do Porto Imonense. Grande golo do avançado uruguaio que Oscar Tabarez pré-convocou para o confronto frente a Marrocos no dia 28 de março. Vale a pena rever, grande lance de Jonathan na cara de Ricardo Ferreira a picar a bola por cima do guarda-redes do Porto Imonense. 3-0 era o resultado ao intervalo, o Porto Imonense surgiu para o segundo tempo com vontade de mudar o rumo dos acontecimentos e Fabrício logo aos 6 minutos da segunda parte conseguiu reduzir a desvantagem. 3-1, bela recepção e melhor o remate do médio ofensivo dos Algarvius. Ganhou algum alento a equipa de Carlos Azanha, mas seria de contra-ataque que veria o Benfica fazer o 4-1. Jonathan Rodrigues aproveitou da melhor forma um grande passe de Nuno Santos para fazer o sexto golo em cinco jogos com a camisola do Benfica B. Um abraço de agradecimento de Jonathan ao Internacional Jovem Português. É de facto muito boa a abertura com o pé esquerdo para a finalização de Jonathan. 4-1 para o Benfica. Ainda antes do final, Nuno Santos também esteve perto de assinar um belo golo. Tentativa de chapéu para uma grande defesa de Ricardo Ferreira. 4-1 a favor do Benfica B. Consegue o segundo triunfo consecutivo depois da vitória em Faro. Agora vence os também Algarvius do Porto Imonense. E nas reações à partida, tanto do lado do Benfica como do Porto Imonense, falou-se em justiça no resultado. Sim, um bom resultado. Satisfeito sim com a exibição e com a capacidade demonstrada pelos jogadores. Muitos jogos. Não gostamos de desgaste nenhum na primeira parte. Entramos fortes, com muita intensidade. Profecamos muitas vezes o erro à equipa do Porto Imonense. Acho que 3-0 o resultado se ajusta bem na primeira parte. Com muitas oportunidades. Sempre instalados no meio campo contrário. A segunda parte já não tão bem conseguida, tão bem gerida. Fruto também do resultado. O Porto Imonense teve que arriscar um bocadinho mais. Subiu as suas linhas. Esteve mais próximo da nossa baliza. Mas mesmo assim, controlado. Não criou situações que pudesse chegar a fazer o segundo golo. Entramos bem no jogo. Os primeiros 10, 15 minutos estivemos bem. De repente, em 10 minutos, a cerca da meia hora de 10 minutos, perdemos o equilíbrio. O equilíbrio foi fatal. E na segunda parte, penso que é visível, os nossos primeiros 25, 30 minutos, nós estamos a jogar futebol. Estamos a trocar, conseguimos fazer um gol. Podemos, eventualmente, fazer o segundo gol. E até num lance, um lance para caricato, que nós estamos dentro da área do nosso extremo escorrega, num lance dentro da área do adversário, e acaba por matar o jogo. Acaba por o Infica fazer o 4-1 no mal-trick. Nós estávamos, efetivamente, crentes que poderíamos fazer o 3-2. E no momento em que fizéssemos o 3-2, estávamos dentro do jogo e tudo poderia ser possível. Na parte, tivemos uma boa reação. Tivemos que era difícil dar a volta ao resultado. Tentamos fazer tudo para que amenizássemos os 3 golos. Mas, pronto, ficou pela segunda parte. Agora é levantar a cabeça e tentar ganhar o jogo em casa. Vitória justa. Sabíamos que íamos apanhar o adversário complicado. Os primeiros 25 minutos, sabíamos, o Portimonense ia tentar fazer uma pressão forte e anuar o nosso jogo, o nosso jogo que nós gostamos de jogar apoiado. Mas conseguimos ganhar vantagem numa altura em que eles começaram a fazer uma pressão mais alta. E, a partir daí, o jogo abriu e conseguimos ganhar uma larga vantagem. E ontem, bem-se pode dizer que foi um dia em cheio para Jonathan Rodrigues. Rodrigues existe porque, à noite, o avançado ficou a saber que foi chamado pelo selecionador uruguaio, Óscar Tabarés, para o jogo amigável com o Marrocos. O jogo realiza-se a 28 de março e Maxi Pereira também foi convocado. E as exibições e os golos de Jonathan. O Benfica tem chamado a atenção da imprensa uruguaia depois do et-trick com o Portimonense. O avançado está em destaque em várias publicações. Chegou com o rótulo de goleador e não tardou em confirmar o estatuto. Jonathan Rodrigues fez o primeiro et-trick em Portugal frente ao Portimonense e as imagens dos golos, principalmente deste, depressa chegaram ao Uruguai. A imprensa local dá grande destaque aos desempenhos do internacional uruguaio, ele que voltou a ser chamado por Óscar Tabarés. O jovem avançado foi convocado para o desafio com o Marrocos, agendado para 28 de março, e faz assim parte de uma lista que conta também com o companheiro de equipe Maxi Pereira. Jonathan leva seis golos na segunda liga portuguesa e os uruguaios não o esquecem. As versões online dos principais órgãos de comunicação social destacam a forma como o jovem se adaptou ao futebol nacional e usam mesmo as imagens da BTV para comprovar o bom momento de Jonathan, de águia ao peito. Quatro jogos, seis golos e o regresso à seleção principal do Uruguai. Este é o registro de Jonathan Rodrigues desde que chegou a Portugal na reabertura de mercado.